Haruki Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida, um relato pessoal. Tradução, Cássio de Arantes Leite. Copyright, 2007. Editora, Alfaguara. Narração, edição e sonoplastia, Isabela Loures. Prefácio. Sofrer é opcional. Existe um ditado sábio que diz o seguinte. Um cavaleiro de verdade nunca fala a respeito das mulheres com quem terminou um relacionamento ou sobre quanto ele paga de imposto. Na verdade, isso é uma grande mentira. Acabei de inventar. Desculpe, mas se existisse mesmo um ditado como esse, acho que uma terceira condição para ser um cavaleiro seria manter a boca fechada sobre o que você faz para manter a forma. Pelo menos, é assim que eu penso. Como todo mundo sabe, não sou nenhum cavaleiro. Então, não deveria nem estar preocupado com isso para começo de conversa. Mas, mesmo assim, fico um pouco hesitante sobre escrever esse livro. Talvez isso soe um pouco como fugir da raia. Mas, este é um livro sobre correr, não tratado sobre como ser uma pessoa saudável. Não estou aqui tentando dar conselhos do tipo Em vez disso, este é um livro no qual juntei meus pensamentos sobre o que correr significou para mim como pessoa. Apenas um livro em que ponderos sobre várias coisas e penso em voz alta. Somerset Morgan, certa vez, escreveu que em cada barbear reside uma filosofia. Eu não poderia estar mais de acordo. Por mais mundana que uma ação possa parecer, fique nela o tempo suficiente e ela se tornará um ato contemplativo. Meditativo, até. Como escritor, então, e como um corredor, não acho que escrever e publicar um livro com meus pensamentos pessoais sobre correr me faça desviar muito do meu caminho usual. Talvez, eu seja apenas um tipo de sujeito excessivamente meticuloso, mas não consigo captar grande coisa a respeito do que quer que seja sem deitar meus pensamentos por escrito de forma que tenho, de fato, que pôr mãos à obra e escrever essas palavras. De outro modo, jamais saberia o que correr significa para mim. Certa vez, eu estava num quarto de hotel em Paris lendo o International Herald Tribune quando topei com uma matéria especial sobre maratona. Havia entrevistas com inúmeros maratonistas famosos e foi-lhes perguntado que mantra especial passava por suas cabeças para mantê-los animados durante uma corrida. Que pergunta interessante! Pensei. Fiquei impressionado com todas as coisas diferentes que aqueles corredores pensam quando correm os 42,195 quilômetros. Isso só vem provar quão extenuante é de fato uma maratona. Se você não fica repetindo um mantra de algum tipo para si mesmo, nunca vai sobreviver. Um corredor contou a respeito de um mantra que seu irmão mais velho, também corredor, lhe ensinara e sobre o qual ele refletia desde que começara a correr. Ei-lo aqui. A dor é inevitável. Sofrer é opcional. Digamos que você esteja correndo e comece a pensar Cara, que dor! Não aguento mais! Sentir dor é uma realidade inescapável, mas continuar ou não suportando é algo que cabe ao corredor. Isso, em grande parte, resume o aspecto mais importante da realização de uma maratona. Já faz cerca de 10 anos que tive a ideia de escrever um livro sobre corrida, mas, ao longo do tempo, tentei uma abordagem depois da outra sem nunca, de fato, parar e escrever. Correr é meio que um tema vago, antes de mais nada, e achei difícil imaginar exatamente o que deveria dizer a respeito dele. A certa altura, contudo, decidi que deveria apenas escrever honestamente sobre o que penso e sinto quanto a correr e me ater ao meu próprio estilo. Percebi que era o único modo de seguir em frente e comecei a escrever o livro, trecho após trecho, no verão de 2005, terminando no outono de 2006. Excetuando alguns lugares que menciono de textos anteriores que escrevi, a maior parte deste livro registra meus pensamentos e sensações em tempo real. Uma coisa que notei foi que escrever honestamente sobre correr e escrever honestamente sobre mim mesmo são quase a mesma coisa. Então, suponho que não haja problema em ler isto como uma espécie de relato pessoal centrado no ato de correr. Apesar do fato de que eu jamais chamaria parte alguma deste livro de filosofia propriamente dita, ele realmente contém certa quantidade do que pode ser rotulado como lições de vida. Talvez não sejam grande coisa, mas são lições pessoais que aprendi ao pôr meu corpo efetivamente em movimento, descobrindo assim que sofrer é opcional. Pode acontecer de essas lições não se prestarem a generalizações, mas é justamente porque o que é apresentado aqui E sou eu, o tipo de pessoa que sou. Agosto de 2007 Tieto do dia Tieto do dia Legenda Adriana Zanotto